Hello! Pronto, voltamos. Acho que agora vai, hein? Eu acho que agora vai. Se não for, nós damos jeito. Vou esperar a Carla chegar e aí a gente já vai chamando todo mundo. Agora sim, deixa eu colocar a minha convidada aqui. Voltando, Pipa. Aguenta aí. Agora foi. Oi, Carla. Deixa eu inverter a câmera. Bom dia. Bom dia, gente. Agora foi. Agora foi. Tudo bem com você? Pronto. Tudo bom, graças a Deus. Eu estou patinho. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo. Gente, só para explicar. Quem chegou agora aqui, a gente começou, teve que fechar a live, abrir de novo. Então vamos começar de novo do zero. Sejam muito bem-vindos. Sou Luciana Ribeiro, expert em operação de grupos para Orlando. E hoje eu estou aqui com a minha convidada, que é uma das minhas alunas do curso de grupos. Para que a gente troque informações, ela vai me trazer dúvidas e eu vou responder as dúvidas dela ao vivo aqui. Então fica aqui, porque se você quer trabalhar com grupos para Orlando, muito provavelmente a dúvida da Carla pode ser uma das suas, né? Então, Carlinha, seja bem-vinda. Se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, da sua experiência como cast member. Conta aí. Bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite, Lu. Como a Lu falou, eu já fui cast member, né? Eu já trabalhei na Disney. Isso foi em 2009, na época que eu estava na faculdade de arquitetura e eu resolvi que eu queria fazer um intercâmbio. Então eu fui ver as minhas opções, descobri o intercâmbio da Disney e falei, esse é o melhor intercâmbio que pode existir. Eu falei, é esse, é agora. E aí fui, em 2019, passei por todo o processo seletivo, trabalhei no Epcot, no Living with the Land Boat Ride. E no ano seguinte eu voltei e trabalhei no Magic Kingdom, na Haunted Mansion. E aí, nesses dois intercâmbios eu fiz um amigo, o nome dele é Diego, inclusive, um beijo para o Diego. E foi o Diego que insistiu que eu fizesse o curso de guia. Ele voltou para o Brasil antes de mim, a gente estava no mesmo intercâmbio, ele voltou para o Brasil antes de mim e falou, Carla, tem esse curso aqui, eu acho que a gente devia fazer, porque a gente já tem uma experiência de parque, de conhecer os parques, né? Agora a gente vai atender a guiar. Então acho que a gente vai fazer. Ele insistiu. Eu não tinha um custão frado na época porque era do intercâmbio, né? Você tinha acabado de voltar. Eu falei, tá. Eu tinha acabado de voltar do intercâmbio. Gastei todos os meus dólares nos descontos de 50% que a gente tinha nas lojas. Então, eu tinha acabado de voltar. Ele insistiu. Eu fiz o curso. E aí, a partir daí, eu guiei. Eu guiei, eu acho que, 15 grupos nos vários anos que eu trabalhei para essa agência que ofereceu o curso. Então foram mais ou menos uns 14, 15 grupos. E nesse tempo, muitos perrengues, muitas histórias para contar, muito aprendizado. E depois de um tempo, essa agência encerrou as atividades. E eu me dediquei, exclusivamente, à arquitetura, porque até então eu estava... No meio do caminho. É, no meio do caminho. Eu ia principalmente nos grupos de janeiro e julho. Eu fiz algumas temporadas em outubro também, mas eu estava principalmente em janeiro e julho, porque era quando eu conseguia também ter férias. Então, eu fiquei nesse meio do caminho por um tempo. Depois, eu me dediquei, exclusivamente, à arquitetura. E há mais ou menos um ano, um ano e pouquinho, eu voltei a estudar o destino Orlando. Porque muda muito rápido. As coisas se mudavam. Se eu em janeiro, eu voltava em julho, já tinha novidade. Então, eu comecei a estudar o destino, porque eu estava com vontade de voltar a trabalhar com grupos. E aí, eu descobri que eu podia guiar... Eu podia ter o meu próprio grupo. Eu não precisava guiar. Não que seja ruim, é muito bom guiar um outro grupo de outras pessoas, mas eu podia ter os meus próprios grupos. E aí, comecei a estudar. E no início desse ano, nasceu a Destination World, que é uma junção de toda a minha experiência como guia de Orlando e de tudo que eu tenho aprendido com você nessas aulas que a gente tem feito. E aí, agora você está já preparando o próximo grupo. Agora a gente vai para a programação. — Você viu que coisa mais linda? — Sim, sim, sim. — Finalmente. — A notícia dessa semana é que os abraços estão voltando. — Podemos abraçar novamente os personagens. — Que maravilha. — Bom, então você sabe que é um monte de perrengue, mas é um monte de coisa boa também. — Mas é um monte de perrengue que a gente ama. — Acontecia com você, assim, de chegar no quinto dia da viagem, todo mundo fala que é a síndrome do quinto dia. Você fala, eu nunca mais vou voltar aqui. Eu nunca mais não faço isso. — Olha, falava assim, mas durava 15 minutos. Porque, assim, às vezes a gente ficava muito saturada. Eu acho que, às vezes, mais mentalmente do que fisicamente. E tinha um momento que a gente estava esgotada e a gente falava assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esses passageiros. Aí chegava no dia seguinte, eles vinham te dar um abraço. — Bom dia, Carlinha! — Falava, eles são lindos, eu amo todos eles. Sabe? Então era assim, tinha muito perrengue, tinha muito cansaço, mas era muito gratificante. Porque a gente tinha esse retorno do passageiro. E eu comentava, na época, com a dona da agência, que era muito maravilhoso ter sido cast member. Mas também era muito maravilhoso seguir. E eram coisas maravilhosas diferentes. — Sim. — É porque a convivência com o passageiro não era a convivência que a gente tinha com o guest. O guest era uma coisa muito momentânea. A gente fazia um medical moment. A gente sabia que a gente tinha sido importante para aquela família naquele determinado momento. Mas a convivência com o passageiro é diferente. A relação que a gente crava com o passageiro é diferente. E era isso que era maravilhoso. — É. O guest, ele se conecta mais com o cast member do que o cast member se conecta com ele. Porque quando a gente está lá fazendo o medical moment, assim, né? Na daily basis. É um negócio que faz parte da sua rotina de trabalho. É muito legal, muito emocionante. Mas é mais uma das suas atribuições. E quando a gente tem um grupo, e eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada por grupos, a gente tem a oportunidade de transformar a vida das pessoas e transformar a nossa também. Porque cada passageiro que vem, ele dá um baile na gente, né? Ele ensina alguma coisa, tem alguma coisa que a gente começa a ver diferente por causa daquele passageiro. Então, isso é uma coisa que a gente nunca vai ser capaz de viver enquanto o cast member, né? Mas é isso. São duas coisas muito boas, mas muito diferentes. — Exatamente. — Legal. Vamos lá para as lutas. — Tá ótimo. — Não combatei. Vamos lá. — Eu tenho dois perrengues que eu vou deixar para o final. — Ah, que é só a ver. — Perrengues que aconteceram comigo ou com um colega guia, né? Mas eu vou deixar para o final de perrengues, tá? Então vamos lá. Dúvida número um, como é que a gente pode fazer um grupo que é econômico, mas que ainda assim tem responsabilidade, que tem segurança e que principalmente tem magia? Um grupo econômico que não fica parecendo que você está cortando as coisas para ficar baratinho. — Bom, primeira coisa. A gente tem que entender o que é essencial para o grupo sair. — Você precisa ter aéreo, você precisa ter um lugar para ficar, precisa ter como se deslocar, né? E precisa ter os ingressos. Isso é a base, porque sem isso o grupo não sai. A partir daí, você vai transformar essa viagem com mais ou menos serviços de acordo com o preço. Mas esses quatro itens não tem como não ter, né? Então, aéreo. Dá para voar num voo mais cheio de conexão que vai demorar mais? Nada, desde que as pessoas entendam que para a viagem ser econômica, ela vai ter alguns preços que você vai pagar, né? Então, o preço de você viajar barato é você ter mais de uma conexão, é você demorar mais para chegar, é você ter uma aeronave que talvez não seja tão confortável. Então, a primeira coisa é alinhar com os clientes a expectativa deles, porque não dá para o cara querer pagar um pacote econômico e viajar de primeira classe. Não combina, né? Então, esse alinhamento é necessário. Hotel, para que seja econômico, mas que seja seguro, né? Existem várias opções de hotéis, inclusive em áreas muito boas e muito seguras em Orlando, que são hotéis que eu chamo de... Eu estou procurando um nome, mas não tenho um nome. São aqueles hotéis que têm a entrada para dentro, assim. Para você entrar no hotel, você precisa passar pelo lote, os corredores são todos internos. Parece uma bobeira, mas só isso já dá uma outra cara, assim. Já dá uma outra... Aumenta um pouquinho a segurança, por quê? Se você está num hotel, desses que a gente vê, motel de filme, né? Que ele tem a portinha para o estacionamento que já está na cara da rua, isso te expõe muito mais. Expõe o passageiro, expõe as compras dele, os pertences dele. Então, no quesito segurança, um hotel que seja econômico, mas que seja interno, com os corredores internos, com uma recepção por onde o passageiro seja obrigado a passar, já dá uma outra cara aí para essa viagem. E não deixa de ser econômico, porque tem várias opções de hotelaria que são assim, né? O transporte é ideal para não perder a magia, né? E para justamente poder aproveitar bem o parque, é ideal que você tenha um transporte onde você consiga mandar nos horários, né? E aí não contar, por exemplo, com aqueles transportes gratuitos de hotel, que tem muito lá em Orlando também. É gratuito? Beleza! Mas você vai chegar às 11 horas da manhã no parque, você vai estar num ônibus sem ar-condicionado, você vai fazer um pinga-pinga naquele horário. — Então, assim, talvez não seja tão bom. De repente, uma opção é você ter alguém que seja designado o motorista do grupo, e aí alugar uma van, alugar um carro, dependendo do tamanho desse grupo, para que ele vá. Não é o ideal para mim, eu particularmente não gosto de guia que dirija, já fiz essa loucura, e hoje eu digo não é bom, mas é uma opção econômica, né? Então, se você tiver alguém com quem você consiga dividir essa carga, né? Ter alguém que seja o motorista, que esteja descansado, que tenha a condição de fazer as coisas, dá para fazer de um jeito mais econômico também, né? E aí, assim, trabalhar muito com o passageiro a ideia de que a magia da viagem não está no quanto ele pagou, está no quanto ele vai viver tudo aquilo. E para isso você não precisa gastar um real, ou não precisa gastar um dólar. Vai do seu discurso, vai da forma como você se comunica com o passageiro, né? O seu jeito de tratar a viagem. É óbvio que ele está pagando um econômico, ele não pode esperar um serviço VIP, ele não pode esperar um guia VIP o dia inteiro, né? A disposição. Mas dá para ele entender que, independente do quanto ele pagou, o parque está lá, a partir do momento que ele entrou no parque, é igual, né? E que a experiência vai do quanto ele está disposto a aproveitar, a aprender, a viver aquilo. Então, acho que super dá para ser uma viagem mágica, cheia de pixie dust, mas pagando pouco. Desde que o passageiro esteja alinhado com isso, que ele saiba que ele não pode esperar grandes coisas, no sentido de ter um mega serviço luxuoso por aquilo que ele está pagando. — Ok. Lembrei de mais uma coisa. A agência que eu trabalhava fazia uns pacotes mais econômicos. E ela fazia, a operadora que operava a gente, fazia um acordo com o hotel. E o hotel oferecia um café da manhã gratuito, porque não é comum, né? O hotel, então, oferecia um café da manhã gratuito só para o nosso grupo. E era um café bem simples. Era pão de forma, queijo, presunto... — É um café continental ali. — É, é. A gente pode fazer isso também. — Pode. — É possível? — É possível. É super possível. O que eu acho que acontece muito, Ká, é assim. Quem nunca operou, não tem muita ideia de como funciona, tem muita base do que a operadora faz. Se você está trabalhando com uma operadora que tem uma limitação nos serviços, não por falta de capacidade, mas por escolha. Eu escolhi trabalhar assim e é assim que eu vou fazer. Se ela quiser comigo, tem que ser assim. Você fica sujeito àquilo que eles estão oferecendo. Por isso que é legal você ter uma boa escolha de operadora, porque tem operadoras que vão te falar — Olha, o básico é esse. Mas se você quiser, a gente pode fazer assim, 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 assim. Vão te dando opções. Você vai montando de acordo com o que você acha que é o ideal para o seu cliente, para o seu público. Mas super dá para customizar. Você pode customizar o que você quiser. Você precisa é de alguém que faça esse meio de campo ou você mesmo dá as caras e fazer. Um não você já tem. Então, às vezes, uma coisa que um hotel nunca fez, pode ser que ele simplesmente nunca tenha feito porque ninguém pediu. E não porque ele nunca vai fazer, né? — Ok. Então, a próxima pergunta é sobre o horário de abertura do parque. Porque o parque abre mais cedo para os guests que estão hospedados nos hotéis. — Sim. — Então, hoje, por exemplo, o Animal Kingdom está abrindo às sete e meia da manhã. Meia hora mais cedo para o hóspede do hotel são sete horas. Eu não vou chegar às sete horas. Eu vou chegar uns minutinhos antes. Seis e quarenta e cinco. Então, eu vou sair do hotel seis e quinze. Então, que horas o passageiro vai acordar? Cinco da manhã? Será que vale a pena aproveitar essa meia hora mais cedo? Fazer o passageiro acordar tão cedo para meia hora mais de parque? — Então, eu acho que tudo vai, primeiro, do seu feeling, né? De entender como está o seu grupo. E, segundo, do perfil. Porque, por exemplo, você está lidando com adolescente. Você sabe disso. Você já levou, né? Essa molecada vai ficar acordada até de madrugada. Às cinco da manhã, eles estão mortos. É a hora que eles estão descansando. Se você disser para eles que eles vão ter que acordar às cinco, cinco e meia para poder sair do hotel e esperar, eles vão matar você. Pode ser que eles te agradeçam depois por terem aproveitado o parque. Mas qual é o teu problema? Você até pode jogar uma assim que, ó, a gente vai mais cedo, mas a gente volta mais cedo e descansa. Beleza? Beleza. Só que isso é ilusão. Porque mesmo que você volte bem mais cedo para o hotel, quando chegar no hotel, eles vão se distrair com outra coisa. Eles não vão descansar. E esse cansaço vai se acumulando. Vai se acumulando. Chega uma hora que o corpo para e para de funcionar. Então, é assim, o meu grupo está disposto a fazer? Segundo ponto, eu estou dando as informações que eles precisam? Porque, assim, tem momentos em que você decide e eles vão seguir. Porque você sabe que aquela é a melhor decisão. Tem momentos em que você pode dar a decisão para o grupo, né? Porque são as férias deles e aí você pode dar, né? A gente tem hora que a gente consegue ser mais flexível assim. Mas aí vai de você ter condição de dar opção. Porque, por exemplo, se você pergunta para o seu grupo, vocês querem ir mais cedo? E aí metade do grupo quer ir e a outra metade não. Mas você está sozinha, não adiantou nada você ter dado opção. Porque você vai ter que escolher um dos lados e alguém vai sair bravo com você. Então, para que você ter opção, você tem que ter condição para isso. Você tem um companheiro que está com você, um ou duas pessoas que vão poder se dividir? Porque se você tiver alguém que possa se dividir com você, beleza, a metade que quer ir mais cedo vai comigo, a outra metade que quer ir mais tarde vai com o meu colega. Aí, ok. Então, é avaliar o contexto. Passageiro tem condição de ir? Ele está fisicamente apto para fazer isso? Ele está descansado? Passageiro está afim de fazer? Porque tem aqueles caras que são super... Nossa, eu vim aqui, eu quero aproveitar cada segundo. E tem gente que está ok. O que der, eu vou fazer, eu vou ficar feliz. Então, o passageiro tem que estar afim, tem que ter condição de fazer e você tem que ter condição de entregar aquilo também. Então, tem que avaliar bem aí. Eu, particularmente, só utilizo entrada antecipada quando é uma atração, assim, muito nova, que está todo mundo muito querendo ir. Então, por exemplo, Star Wars. Você quer ir pegar Rise of the Resistance? Você quer pegar as atrações de Star Wars? Não tem jeito, tem que ir cedo. Só que aí no meu programa, no dia seguinte, eles vão poder acordar um pouco mais tarde. Então, para que a gente faça esse artifício agora, depois eu vou ter que dar uma recompensa. Então, a gente vai acordar mais tarde para ir para um outro parque e paciência. Agora, se é um parque que já está um pouco mais tranquilo, por exemplo, o Animal Kingdom, a gente ainda tem uma fila grande no Flight of Passage. Mas será que eu preciso realmente dessa meia hora a mais? Talvez não. Talvez eles topem ficar na fila um pouquinho a mais, tendo dormido, entendeu? Porque aí eles não vão estar de mau humor, porque eles dormiram. Então, vai de você avaliar a situação. Você tem condição de fazer, você não está sozinho, você pode ser flexível, o passageiro tem condição fisicamente de fazer, o passageiro está afim de fazer. E aí vai do perfil do grupo. Se é um grupo cheio de senhorinhas que já estão acostumadas a acordar cedo, beleza, manda bala, vai, mas volta mais cedo para elas descansarem. Se é um grupo de molecada que já vai estar azeda por natureza na hora de acordar, avalia. Agora, por exemplo, o Universal, mesmo ficando no Universal, eu praticamente nunca usei a entrada antecipada, porque eles estavam muito cansados. E aí não adianta você só pensar no aproveitamento, você tem que pensar no passageiro, será que ele tem condição de fazer isso? Então, essa é uma hora de entrada antecipada da Universal, por exemplo, eu quase não utilizei. Então, depende. A resposta aqui é depende. Ok. É possível permitir que o passageiro use algumas ferramentas do aplicativo da Disney? Por exemplo, ele pode, de repente, comprar o almoço pelo aplicativo, ele pode aproveitar para olhar o horário das filas no tempo livre, ele pode usar aquelas lentes que aparecem o personagem, que aparece o castelo em outras épocas para tirar uma foto. Então, a gente vai ter que descobrir como fazer isso, porque assim, a resposta automática aqui é não. Não dá, por quê? Porque quando você está responsável pelo grupo, você vai criar uma conta no My Disney para o seu grupo, que até pode ter lá o nome do e-mail, né? Sei lá, grupo da Carla1 arroba gmail.com Você vai criar uma conta no My Disney com o seu grupo e você vai cadastrar todos os ingressos ali, porque você precisa ter esse controle. Nos bons tempos em que a gente agendava o Fast Pass, né? Eu fazia isso e fazia o agendamento prévio. Assim que estava liberado, eu já estava agendando. E aí, hoje, essa necessidade continua. Só que, até então, a gente usava o My Disney muito por conta de Fast Pass, né? De controle e de Memory Maker, né? De serviços assim. Agora, que a gente tem um aplicativo muito mais robusto, com um monte de, né? De outras possibilidades, isso complicou um pouco a nossa vida. Por quê? Porque o passageiro vai querer fazer os Magic Shots, ele vai querer usar as lentes, ele vai querer, de repente, ter a praticidade de fazer o Mobile Order, né? Então, a gente vai ter que descobrir. Com relação ao uso do pedido de, do pedido de, do menu, é um teste que eu quero fazer. Inclusive, Júlia, eu vou estar lá para fazer esse teste. Por quê? Pode ser que o passageiro consiga criar uma conta dele, ele não vai vincular ingresso, ele não vai vincular nada. Só que aí, o fato de ele não vincular ingresso, pode ser que, por exemplo, não indique que ele está naquele parque naquele dia, entendeu? E aí, talvez, ele não consiga fazer algumas coisas, porque a entrada do ingresso dele passou na outra compra. Então, isso é uma coisa que eu vou descobrir, vou poder te falar depois. Mas, de repente, se ele conseguir só com o app dele criado na continha dele lá, sem o ingresso vinculado, fazer, né, fazer o uso das fotos, das lentes, beleza. Agora, o pedido de comida é um pouco mais complicado porque, para você pedir, você tem que ter, necessariamente, um cartão de crédito cadastrado. Eu não sei dizer se a gente consegue fazer com o gift card da Disney. Você põe crédito que o gift card pede. Eu acho que dá. E aí, seria uma solução, né? A gente, de repente, conseguiria fazer isso desse jeito. Só que aí, isso vai demandar o quê? Toda uma outra preparação da viagem para que você possa pegar o dinheiro do passageiro, transformar em gift card, pegar esse gift card, colocar na conta dele, ele criar a conta dele para ele poder fazer o pedido. Você vai dar conta de fazer isso para todo mundo? Né? E aí, tem outra coisa. Será que todo mundo vai entender que se não conseguir passar o dinheiro para você, não tem como você configurar isso? Né? Então, tem uma complexidade aí que vai depender do seu grau de organização e do quanto você está oferecendo coisas para o seu passageiro. Se, por exemplo, eu fosse incluir essas refeições, ficaria muito mais fácil. Porque aí, eu ia incluir tudo na minha conta, jogava o crédito para lá e beleza. Né? Agora, numa refeição que não está inclusa e cada um paga o seu, talvez não funcione, né? Então, vou ter que descobrir na prática em julho e volto aqui para te responder. Mas, em teoria, para ingressos, você não consegue. Né? E aí, consequentemente, se você não der entrada no parque pelo seu aplicativo, talvez você não consiga ativar as outras funcionalidades. Eu acho. Entendi. Então, é uma conta com diversos ingressos nela. Eu não preciso criar uma conta para cada passageiro. Não, senão você fica louca. É uma conta para o grupo todo e aí você vai colocar ali dentro os ingressos dos guias, os passageiros, de todo mundo que está no seu grupo. E você vai administrando o que tiver que marcar, reserva de infeição, aí você vai fazendo tudo ali dentro da conta. Tá bom. Então, vale a pena também incluir o Memory Maker? Depende do quanto você vai estar disposta a parar para tirar fotos no seu roteiro. Eu sempre tive, mas porque eu sempre tive passe anual. Então, meio que vinha no pacote ali, né? Eu acho que vale se você tiver disposição e tiver tempo dentro do seu roteiro para fazer as fotos. Pelas fotos das atrações é muito legal. Então, você tem, por exemplo, o videozinho da torre caindo, dos sete anões, né? Tem esses videozinhos que é super bacana e isso meio que vem junto, né? Mas, por exemplo, se todo e qualquer ambiente que tenha Magic Shots, né? Que tenha aquelas fotos especiais lá, você tiver que parar com um grupo, se você tiver um grupo de 50 pessoas, você perde muito tempo fazendo isso. E aí, você acaba não fazendo por conta da sua operação e o Memory Maker acaba não valendo tanto a pena assim. Então, avalie dentro do seu roteiro. Se for pouca gente, um grupo com pouca gente, aí eu acho que vale, porque aí você vai ter mais tempo, mais oportunidade de fazer. Quando você está com pouca gente, dá para fazer essas coisas. Com muita gente, fica um pouco mais difícil. Entendi. E o médico? Vale a pena ter um médico acompanhando o grupo? Vamos lá. Isso é uma questão meio delicada, porque é assim o que acontece. Em teoria, em teoria não, né? Na prática e por lei, o médico brasileiro, ele não pode, oficialmente, ele não pode prescrever, ele não pode atender, a menos que seja uma emergência, ele não pode exercer a profissão nos Estados Unidos, porque ele está fora do país dele onde ele poderia legalmente exercer ali. As leis lá são diferentes, o jeito deles fazerem é diferente. É óbvio que numa situação de emergência, o médico vai honrar o juramento dele e vai atender aquela pessoa porque está acima isso, a vida das pessoas e o cuidado está acima de qualquer coisa. Mas numa situação em que é só manutenção, cuidado e tal, ele não poderia. mas qual é a função de um médico brasileiro no grupo? É ele fazer um filtro, porque pensa só, se aqui no Brasil você está resfriada, você não marca uma consulta porque você está resfriado, você provavelmente vai até a farmácia, compra um antigripal, compra um remédio para aliviar sintoma e você mesmo trata em casa. Agora, se você está nos Estados Unidos, você está resfriado, é o mesmo resfriado, isso não te impede de fazer as atividades mas te deixa um pouco debilitar. Para que você tenha acesso a medicamento, você vai ter que acionar o seguro, aí você vai ter que esperar esse médico do seguro aparecer, vai demorar pelo menos umas três horas, aí você espera o cara aparecer para ele olhar para você e falar você está resfriado, você vai ter que usar esse medicamento aqui. Se ele estiver bem, se ele não tiver um medicamento com ele, você vai ter que comprar. Nisso, você perdeu um dia inteirinho de parque ou no caso do passageiro, né? E aí, ele perdeu um dia inteirinho de parque por conta de procedimentos que não impediriam ele de estar lá. Então, a presença do médico brasileiro, ela tem essa função de filtrar as situações porque é um profissional que vai poder avaliar e falar não, beleza, se ela tomar esse medicamento aqui, ela pode seguir normal para o parque e a gente vai avaliar e se piorar e a gente aciona seguro, vai para o hospital, faz o que tem que fazer. Agora, tem situações em que, por exemplo, eu como guia, talvez não tenha um discernimento para entender o quanto aquela situação é grave. E aí, pode ser que eu deixe passar ou fique esperando o médico do seguro e seja uma situação muito mais grave e urgente do que o meu conhecimento permite entender e eu coloquei passageiro em risco. Então, o médico brasileiro, ele vai fazer essa avaliação e vai falar, meu, esse caso aí, correr para o hospital, não vamos esperar não. Então, a função desse médico é fazer o filtro. Ele vai ter condição de avaliar quando é simples, quando é complexo, quando tem que correr para o hospital, quando dá para ir para o parque de boa e aí ele vai fazer o meio de campo, caso sejam menores desacompanhados, com os pais. Porque aí os pais também vão dar a orientação. Quando ela fica assim, geralmente eu dou esse medicamento, ela toma isso aqui e aí ele vai fazendo esse meio de campo aí. Então, assim, vale a pena? Se você tiver condição de bancar, vale a pena. Só que aí lembra que você também tem que colocar isso no custo do seu grupo. Então, é mais um aéreo, mais uma hospedagem, mais o ingresso, mais a alimentação, mais o honorário desse médico, mais tudo que está no pacote para todo mundo, para ele também. Então, se você fizer o planejamento financeiro direitinho para o seu grupo, colocar esse médico na sua planilha e ele se pagar, financeiramente, já valeu a pena. Você vai oferecer uma tranquilidade a mais para quem está indo e para quem está ficando, especialmente para uma pessoa que fala português, é um brasileiro, e ele vai fazer esse filtro. Porém, existe sempre o risco dele ser abordado lá e aí alguém questionar, vem cá, por que você está praticando medicina aqui fora do seu país? Então, tem que ter sempre muito cuidado porque é uma posição delicada em que ele fica por mais que ele esteja lá trabalhando para melhorar a experiência de todo mundo. Mas, ainda assim, eu prefiro correr esse risco do que correr o risco de ser negligente com o passageiro, sabe? Então, se você tiver condição financeira de bancar, eu tendo, eu coloco. Eu prefiro. Tá ótimo. Agora, então, vamos falar de transporte. Vamos lá. Quando eu guiava, eu não usava o transporte do hotel. A gente tinha um transporte próprio. Mas, estando no hotel da Disney, a gente conversou isso já várias vezes, tem o transporte que o próprio hotel da Disney oferece. Então, usando esse transporte, eu consigo fazer aquele speech no ônibus sobre o parque que a gente está indo? Não consegue. Assim, a primeira coisa é, o seu grupo vai estar sozinho no ônibus ou vai ter outras pessoas? Se tiver uma única pessoa que não faça parte do seu grupo, esse ônibus não é exclusivo para você. Por mais que, né, ele não seja obviamente exclusivo para ninguém, ele é coletivo para todos os hóspedes, né? Só o fato de ter alguém diferente do seu grupo já torna esse ônibus coletivo, um ambiente coletivo. Então, você não poderia porque tem uma pessoa diferente, estranha ali. Digamos que você tenha só o seu grupo no ônibus, o que nas saídas matinais é muito raro, né? Está sempre cheio. Mas digamos que isso aconteça e você consiga acomodar só o seu grupo no ônibus. Você pode perguntar ao motorista, né, se apresenta com toda a simpatia do mundo, você sabe como eles são. Se apresenta e pergunta, posso utilizar o seu rádio, o seu microfone aqui para dar uns recados para o meu grupo, tá, tá, tá? Se você contar a história e ele permitir, beleza, nada impede. Mas não é uma, não é uma, uma coisa oficial, ele não é obrigado a te deixar usar aquele, aquele instrumento porque aquilo é uma ferramenta dele. Se ele te deixar usar foi porque ele foi muito legal com você. Eu já tive um caso assim uma vez, um guia conseguiu fazer, mas era isso, ele estava só com o grupo dele ali, ele foi muito bacana com o motorista, o motorista estava de bom humor, resolveu ajudar e deu certo, mas não é uma coisa que é raro acontecer, não é uma coisa que está ali setado, sabe, para rolar. Se acontecer, você deu sorte. Então, eu faço esse speech antes, faço em outro momento, não faço? Depende da situação. Por exemplo, se você estiver na Disney, no hotel da Disney, na temporada de julho, tá, muito provavelmente, se eles seguirem um ritmo que sempre aconteceu, né, que repetirem esse processo, nas temporadas de julho, a própria Disney disponibiliza ônibus para os grupos no embarque diferente do lobby. Então, se você estiver, por exemplo, no All Star, ao invés de você ir lá para cima no lobby, você vai para uma área do estacionamento e a própria Disney vai trazer ônibus da Disney mesmo, mas que são para o seu grupo. Nesse caso, sim, é um transporte gratuito, é fornecido pela Disney e é só para o seu grupo, aí você consegue. Mas para isso, você tem que primeiro falar com o seu operador solicitar e agendar conforme os horários que a Disney vai disponibilizar se esses horários forem interessantes para você, tá? Agora, a Dani está perguntando aqui, se você quiser fazer sem microfone, Dani, eu vou te devolver a pergunta, você acha que pegaria bem você no ambiente ali, né, com todo mundo ficar gritando, você começar o seu dia gritando, que até o último passageiro te ouvir lá no fundo do ônibus, você vai começar o dia desgastando a sua voz. e aí isso vai ser ruim por quê? Primeiro, o guia não deveria estar gritando, o guia precisa falar e as pessoas precisam ouvir. Segundo, você não precisa e nem deve desgastar a sua garganta e sua voz porque você vai precisar dela até o final da viagem. Terceiro, porque a sensação que isso me passa é de que, ah, não tem outro lugar, vai aqui mesmo, né, como se não tivesse sido um momento preparado quando na realidade ele é. Então, responde a Dani e eu já vou responder você. Você pode fazer esse speech em pedaços, né, então, por exemplo, você dá uma introdução no seu ponto de encontro, tá todo mundo ali, gente, deixa eu falar um pouquinho para vocês, então, dá onde a gente vai, tem um parque muito legal, tá, 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 fala um pouquinho ali. Aí quando você estiver entrando no parque, você vai organizar todo mundo para passar pela segurança, abrir as mochilas, fazer todo aquele processo, você fala mais um pouquinho. Entrou no parque, recolheu os ingressos, fala mais um pouquinho. Você vai distribuindo isso ao longo do seu dia, sabendo sempre, né, quando é a hora de falar. Porque, por exemplo, você está entrando no Medikin, a primeira coisa que eles querem ver é o castelo, eles não estão preocupados em ouvir o que você está dizendo naquela hora. Então, você conta depois. Eles já viram o castelo, já se emocionaram, reúne eles ali, conta uma história emocionante, bonita, linda, eles vão amar. Mas não conta antes da ansiedade ali, sabe? Porque senão você não vai conseguir fazer a mensagem chegar, porque eles estão ansiosos, pensando que eles vão se atrasar, e eles vão perder a oportunidade de saber mais sobre aquele ambiente. Então, aí você vai dosando, ele vai dividindo ao longo do dia. como a Paula está falando aqui, em doses homeopáticas. E na volta, você acha que vale deixar eles darem uma volta na lojinha, tirarem mais alguma foto, para dar uma esvaziada no controle? Sempre que possível. Sempre que possível, dedica pelo menos uma hora, no mínimo, ali de tempo livre para eles, porque eles querem tirar foto, eles querem ver lojinha, eles querem comprar os snacks instagramáveis, eles querem repetir a atração, ou fazer alguma coisa nova. Então, é ideal que sempre você já inclua na sua programação aí algum tempo livre para eles fazerem. Sendo que, esse tempo livre é deles, não é seu. Então, aí você vai falar, a partir de agora vocês estão livres, aqui dentro do parque, mas quem quiser, eu vou tomar um sorvete em tal lugar. Querem fazer tiktok, é isso, aí você vai ajudar eles fazendo tiktok. Olha, eu estou indo para tal lugar, quem quiser ir comigo, fica à vontade, vamos para lá, vou tomar um sorvete, vou fazer tal coisa. E quem não quiser, fique à vontade, tal hora, a gente se encontra em tal lugar. Ok. E vale a pena dar alguma atividade nesse tempo livre? Propólia, gente, tem aqui essa caça ao Videnic, não, deixa ele vir mesmo. Você pode dar, mas eles não vão, eles vão querer fazer o que eles querem fazer, entendeu? E aí, assim, vale de repente você propor para quem estiver com você. Então, ó, eu estou indo em tal lugar tomar o meu sorvete, no caminho eu vou procurar Mickey escondidos, porque eu sou a louca do Videnic. Quem quer ir comigo? Aí, a galera que tiver afim, sem ter aquele passageiro que fica na frente ali, né, que fica junto com você, ele automaticamente vai. Mas para a galera que está solta, deixa solta, eles querem ver as coisas do jeito deles, né? Eles querem fazer as coisas que eles querem fazer. Então, let it go, deixa eles ir. Deixa que vocês vêm no parque. Deixa eu dar mais uma olhada aqui no meu roteiro. Eu acho que agora... A Dani fala um negócio legal aqui. Marcar um ponto de encontro e ter alguém lá sempre. Sim, né, o ponto de encontro é básico. Para todas as vezes você vai deslocar o grupo ou vai separar o grupo, tem que ter um lugar onde você vai encontrar e um horário também. Sobre os uniformes agora, né, sobre usar a camisa da agência, eu sinceramente não percebi uma grande diferença na hora de guiar quando eles estavam com a camisa da agência quando eles estavam sem. Porque eles iam para o parque aquático e eles não estavam usando o uniforme. Eles iam fazer compras e eles não estavam. Então, eu não achava que fazia uma grande diferença. Para mim, era um pouquinho mais fácil guiar quando eles estavam uniformizados, mas não era nada demais. Não é o que defende. Exatamente. Então, eu concordo com você quando você defende que o uniforme não devia ser obrigatório. Agora, será que isso faz uma diferença grande para os adultos? Tanto para os adultos que estão indo com a família quanto para os adultos que estão pagando para os filhos adolescentes? Será que eles vão olhar para uma agência que não obriga o uso do uniforme e vão achar que os filhos deles vão estar em um ambiente menos seguro? Tá, vamos lá. Pensando nos adultos que viajam, eu acho que eles são os que menos gostam de usar a camiseta. Eles querem usar a roupa deles porque eles são adultos, eles se sentem... Eu vou ser obrigado a usar a camiseta agora, você acha que eu vou me perder? Que absurdo, não vou me perder, né? Vou ter que usar. Então, assim, eles são os que menos gostam de usar a camiseta. Quando eles usam, eles usam na boa, mas porque eles entendem que faz parte do processo ali. Então, o adulto viajante, quando você tira a camiseta, ele te agradece e fica felizão. O adulto pai que está pagando para os filhos pode entender dessa forma? Pode, mas eu acho que tudo vai do quanto você vai vender essa segurança para ele. porque você concorda que se a pessoa usa a camiseta, você está vendo a camiseta? Você não está vendo quem está vestindo aquela camiseta? Então, acho que vai do seu discurso também. Eu prefiro conhecer as carinhas de cada um e eu acho que é muito mais válido e eu ficaria muito mais feliz sabendo, por exemplo, que a minha filha está sendo vista como ela, né? E que o guia sabe a carinha dela e sabe o jeitinho dela do que ela sendo uma camiseta ou ela sendo um número, então eu acho que vai do seu discurso, assim. A Paula está dizendo aqui, acho que os uniformes vão ser bons nos parques maiores. Eu penso que o uniforme é para o aeroporto, porque o aeroporto sim é um lugar que você ainda não teve tempo de conhecer todo mundo direito e ele te ajuda no voo, na imigração, ele dá um suporte aí. Agora, para o restante da viagem, eu acho que dá para fazer um negócio um pouco mais solto. Eu não acho que seja um argumento forte, bastante para me fazer obrigar as pessoas a usarem camiseta. Eu acho que vai da segurança que você vai vender para um pai. Esse cara vai te trazer esse argumento, aí você vai olhar para ele e vai falar você prefere que eu veja sua filha ou seu filho como uma camiseta ou como ele é com o cabelo dessa cor, com o olho dessa cor alto baixo do jeito que ele é. Eu prefiro reconhecer as pessoas como elas são. Eu acho que só de você responder assim você já quebra o cara no meio ali. Agora, do ponto de vista de marketing, aí o que dá para você fazer é você oferecer camisetas, oferecer materiais, não só camiseta, mas uma mochila, uma bolsinha, um boné, um chapéu, coisas que sejam muito legais e que eles tenham vontade de usar. Então, aqui está a coleção de julho 2022. Só quem está viajando com a gente em julho 2022 tem acesso a essa coleção aqui. Vocês querem? E aí se for uma coisa que é muito legal, que é muito bem trabalhada no marketing, que você soube gerar desejo, eles vão querer usar aqui. E aí é diferente, porque aí você usa o gatilho do pertencimento, você vende esses objetos que vai te gerar mais uma renda, você transforma a sua marca no objeto de desejo. E aí isso leva o seu jogo lá para cima. Além de facilitar a vida do guia, isso te coloca no outro patamar enquanto marca. Mas eu não acho que o uniforme tem que ser obrigatório sim, não. Todas as vezes que algum passageiro se perdeu no parque, eu sabia quem era, porque eu sabia quem era quem, eu sabia qual era o passageiro que estava perdido. E eu sempre encontrei, não por causa da camisa, mas sim por causa do procedimento. Porque o procedimento tinha sido repetido muitas vezes. O que você faz se você se perder no parque? Você tem esse telefone de emergência, você vai voltar para a última parada que a gente fez. Então eu sempre achei, porque ou ele tinha ligado e falado, olha, eu não sei aonde. Ou eu tinha voltado e ele estava lá esperando, ele tinha seguido o procedimento. Então nunca foi isso que você faz. Preparar o passageiro para saber o que fazer e isso acontecer, né? Perfeito. É isso aí. Então eu acho que as perguntas acabaram, a gente vai agora para os perrengues. Quero saber desses perrengues. Perrengue número um. Perrengue número um aconteceu comigo. Eu estava levando um grupo sozinha, era um grupo de umas 40 pessoas, só tinha eu de guia. O outro guia estava lá em Orlando, né? Então só tinha eu levando o grupo para lá. E aí a gente já tinha um espaço curto para sair de um voo, passar pela imigração e pegar o outro voo. Então eu já tinha avisado para os passageiros, olha, a gente precisa ser rápido, não vai dar para parar para a lojinha, não vai dar para parar para comprar lanche, não vai dar para parar para ir no banheiro. Só que o nosso voo saindo daqui do Brasil demorou para decolar por causa do mau tempo. Quando chegou lá, teve um problema no mecanismo de abertura da porta, os comissários não conseguiram abrir a porta, a gente ficou mais uns minutos dentro do avião. Quando a gente saiu, já tinha uma funcionária do aeroporto lá fora falando assim, vocês não vão conseguir pegar o próximo voo, vocês que estão nesse voo com destino Orlando não vão conseguir pegar esse voo. Então, hoje eu estou aqui fazendo a listinha, tentando realocar todo mundo. E aí, eu fui conversar com ela, ela falou, eu falei, nós somos 40, a gente era uns 30 e pouco, 40. Aí ela, eu não tenho 40 lugares num voo só, eu vou ter que precisar espalhar vocês, né? Dois, três em cada voo. Eu falei, então, eu posso deixar que isso aconteça na hora, né? Não sei, posso contar o que eu fiz? Eu já deixo você responder. O que você prefere? Não, conta, vamos lá. Aí eu odeio, o que acontece. Na hora, eu falei assim, e naquela época, a gente só pegava o rádio quando a gente chegava lá em Orlando. Então, eu não tinha nem como me comunicar com a coordenação naquele momento. Na fase do Nextel ainda, né? É, na fase do Nextel. Ah, que tensa. Então, na época, eu falei assim, eu posso até deixar os adultos separados, né? Os adultos, adultos que estão com famílias, mas eu tenho aqui uns 20 adolescentes, que era mais ou menos metade, né? Do grupo era de adolescentes acompanhados. Eu falei, eu tenho aqui uns 20 adolescentes acompanhados que precisam ficar comigo o tempo inteiro. Ela, mas eu não tenho 20 lugares. Eu falei, mas eu não posso deixar eles irem sozinhos de maneira alguma. Ela, tá bom, me dá uns minutos. Aí eu voltei e conversei com o grupo. O grupo já tinha reparado que alguma coisa estava errada. Os passageiros que falavam em inglês já tinham ouvido. E aí os adultos já estavam assim, Carla, eu tô indo, tá? Tô indo, esse pessoal que tem comigo, a gente se encontra lá em Orlando, né? Então, assim, o pessoal já tinha separado. Eu juntei o grupo e falei, gente, os adultos que quiserem ir, que se sentirem confortáveis para ir por conta própria, podem ir. A coordenação vai estar lá para receber vocês no aeroporto. Agora, os adolescentes e os acompanhados precisam ficar comigo. Aí, depois, ela voltou, o cenário do aeroporto, falou, olha, não tenho 20 lugares. O que eu vou fazer é segurar o voo para você. Então, vocês vão correr para chegar lá. Vaza, Fih. Falei, tá bom, vamos. A gente foi e de tantos em tantos metros tinha um funcionário do aeroporto com uma coloquinha com o nome da agência falando, por aqui, por aqui. A gente pegou vários atalhos. Quando a gente chegou na imigração, tinha uns três guichês só para a gente. Então, a gente passou pela imigração super rápido. Quando a gente foi pegar a mala para botar na outra esteira, tinha um funcionário lá falando para a gente, as malas já estão no avião. Pode ir, pode ir. Quando eu cheguei lá, eu estava preocupada de ver se o pessoal que tinha ido na frente quando a gente entrou no avião, eu estava preocupada de ver se o pessoal que tinha ido na frente tinha entrado. E aí, o comissário chegou para mim e falou, todo mundo entrou no avião. Seu grupo está aqui. Só faltavam vocês. Vocês entraram, todo mundo está aqui dentro. Pode ficar tranquila. E a gente chegou em Orlando. É, respira. Só respirei quando eu cheguei em Orlando mesmo, porque aí eu contei, porque no voo você não sabe ainda a carinha de todo mundo, né? Você acabou de conhecer o grupo, praticamente. Aí eu só respirei quando eu cheguei lá, contei quando a gente chegou na esteira e as malas chegaram. Chegou todo mundo e as malas. Chegou. Chegou todo mundo e as malas, né? Então, assim, naquele momento foi o melhor que eu pude fazer. Mas eu fico pensando, e se eu só tivesse conseguido embarcar com os adolescentes no dia seguinte? A gente teria um... Primeiro que você deu uma baita de uma sorte de pegar toda a equipe do aeroporto e se mobilizar a seu favor. Isso foi sensacional, porque eles poderiam ter o problema aí, eu se via aí, né? Então, isso foi realmente uma coisa muito maravilhosa que aconteceu com você, porque você podia ter dado azar de não ter pego isso. Mas, se tivesse ficado, vai dar onde vocês estão. Qual era a cidade de conexão? Porque, por exemplo... Eu acho que era a Charlotte. Não tenho certeza. Então, tem várias coisas que a gente avalia aí, né? Por exemplo, você está em Miami, de Miami para Orlando são três horas e meia no rodoviário. Então, a pior de todas as hipóteses, se a sua espera no aeroporto for maior do que quatro horas de espera, você consegue, de repente, com a coordenação com a sua operadora, mobilizar um transporte que seja rodoviário e você vai. Você pega as malas e vai com o grupo. Então, você consegue resolver se você estiver em Miami, né? Que Miami é uma facilidade. Eu, particularmente, não gosto do aeroporto. Eu acho uma zona aquele aeroporto, mas eu gosto da oportunidade que eu tenho de poder ir rodoviário se precisar, sabe? Então, isso me tranquiliza um pouco. Agora, estou em Dallas, estou em Atlanta, estou em Nova York, estou em Charlotte, estou em qualquer outra cidade onde a gente faça conexão, aí você não tem o que fazer porque você precisa ficar ali porque geograficamente falando é muito inviável você fazer esse rodoviário. Então, você está de mãos atadas. Se tiver de ficar, vai correr atrás de hospedagem, vai correr atrás de baixa de alimentação, vai correr atrás se você puder, vai acionar a sua coordenação, vai acionar a sua operadora, né? E se você for a sua própria coordenação e operação, já que o grupo é seu, né? É você correr atrás de tudo isso, acionar o seu seguro também, que é importante ter um seguro que te dê esse respaldo e vai ficar, não tem o que fazer, né? O que é importante é preparar o passageiro para essa possibilidade. Então, ter uma troca de roupa na mala de mão, ficar só com a roupa do corpo, ter uma blusa, um agasalho, alguma coisa, porque, por exemplo, às vezes a gente sai daqui em janeiro, que está mó calorzão, aí a gente vai fazer conexão em Nova York, aí tem uma nevada que em Nova York se o voo não sai, você não tem que fazer e dá por cima daquela friaca, né? Então, tudo, você precisa preparar já pensando no que pode dar errado lá na frente, né? Então, vai de onde você está, do aeroporto que você está e das suas possibilidades. Para mim, o pior cenário é janeiro, conexão lá em cima, né? De Atlanta para cima, e você ficar parado ali por conta de um mau tempo ou uma nevasca. Isso já aconteceu várias vezes em grupos que eu operei e foi mó B.O., porque você fica de maus atados, né? E teve um grupo só que a gente conseguiu contornar legal que foi, eles estavam em Nova York e aí a gente ia ter muito tempo de espera, então aí o que a gente fez foi tentar acomodar as pessoas ali no motel e passar um dia um pouco mais de boa e eles ficaram depois se achando que eles ficaram em Nova York. Não fizeram nada em Nova York. Eu fiquei em Nova York, né? Então, em algumas situações a gente consegue contornar, mas vai do seu contexto ali. Não teve como? Aciona o seguro, prepare o passageiro para isso e calma e tranquilidade. Você precisa ser a fonte de paz e tranquilidade para os passageiros. Ok. Qual foi o perrengue? Vamos lá. O outro perrengue não aconteceu comigo, aconteceu com um colega e guia. Na mesma época os dois grupos estavam lá, né? E aí ele estava contando que durante a noite algumas meninas já tinham feito amizade, estavam lá conversando com os rapazes de um time de futebol, era um time de futebol americano, era um soccer, elas tinham feito essa amizade com eles, estavam no hotel, a gente já tinha reparado, mas até aí tudo bem, né? E aí ele contou que durante a noite o segurança do hotel reparou que a porta de um dos quartos estava aberta e aí chamou o guia, ele sabia que aquele guia era responsável para aquele quarto. O que tinha acontecido? Três das quatro meninas que estavam no quarto tinham saído para ir numa festinha no quarto dos rapazes do time de futebol e aí elas não pensaram em levar a chave do quarto com elas, elas pensaram o seguinte, ah, vamos deixar que a porta entre aberta, né? Para quando a gente chegar para a gente poder entrar. Então, elas deixaram uma menina dormindo no quarto com a porta aberta, foram para a festinha, o segurança avisou o guia, o guia foi atrás das meninas, ele chutou, ele falou, elas devem estar lá, né? porque ele já tinha reparado. Aí ele chegou lá, estava essa festa com um monte de rapazes, rapazes maiores de idade, as meninas menores de idade desacompanhadas, né? Aí ele chegou lá, a festinha, não lembro se tinha bebida, mas aí ele falou, cruzou todo mundo de pedofilia, falou, essas meninas aqui são menores de idade, pegou elas, levou para o quarto, deixou lá, falou, a mãe, a gente conversa. E aí conversou com a coordenação e a coordenação que resolveu o assunto. A coordenação que entrou em contato com os pais, resolveu com o hotel, mas foi esse o perrengue do outro dia. Ai, gente, dá até uma coisa, assim. Vamos elencar aqui as possibilidades. O que acontece? O segurança, ele provavelmente acionou, porque primeiro ele viu uma porta aberta, o que é uma falha de segurança, porque qualquer pessoa poderia entrar e pegar os pertences delas ali, isso é ruim, né? Só que assim, a partir do momento que existe um quarto com maiores, né? E a porta está fechada, o segurança não tem como provar, né? Não tem como simplesmente chegar lá e falar e aí, né? Porque a pessoa tem o direito de fazer uma festinha no quarto dela desde que isso não atrapalhe os demais. Se não tiver nenhuma reclamação do hotel, de barulho, de movimentação e tal, não tem o que eles possam fazer. Então, o fato o segurança ter chamado foi um heads up de Deus aí, né? Para nada pior acontecer. Uma coisa que eu sempre fiz foi levar cópias e cópias do meu room list, né? A listinha lá dos quartos. Eu colocava o meu quarto, colocava o meu contato lá, meu e-mail, meu telefone, todos os contatos possíveis. Eu entregava essa cópia para a segurança, para a housekeeping, para a front desk, para todo mundo que tivesse acesso, né? Ali de alguma forma, porque eu já me colocava à disposição que se alguma coisa acontecesse, vocês podem me procurar, né? E aí, de fato, isso acontecia direto, né? Às vezes, eles me chamavam para quarto que não era meu. Eu falava, esse quarto não é da minha empresa, da outra ali. E eu vivi uma situação dessa também, com uma menina menor desacompanhada, que ela estava no quarto e eram americanos, maiores de idade. E aí, eu acho que aqui o ponto mais delicado não é nem o que acontece nos Estados Unidos. porque uma vez que o guia tire elas daquele ambiente, para o hotel, sabe? Não tem, a menos que eles tenham danificado alguma coisa do hotel, tenham feito algo que de fato configure um crime ali, não tem muito o que fazer, né? Então, o hotel só acaba com a festinha e beleza. É mais delicado como você lida com isso em relação às meninas e aos pais. Porque, no geral, os pais mandam as meninas imaginando que elas são todas lindas virgens maravilhosas, né? Que são anjos, que são santas, que não se relacionam com meninos, né? Que não se relacionam com outras pessoas, com meninos também, por que não? Que não se relacionam sexualmente, que isso também é uma coisa que nem sempre é verdade. E é muito difícil você dar a notícia, né? E o pai não entender que aquilo é a filha dele. Tem pais que são super conscientes, que preparam as filhas e os filhos e que entendem, né? Que o meu filho vai e ele vai viver isso e eu sei disso e eu confio no meu filho. Então, quando você fala com esses pais, eles já, eles dão aquela bronca, né? De falar, pô, não era para se colocar em situação de perigo também e tal, né? Agora, tem os pais que eles ainda acham que os filhos são anjinhos, são crianças, né? E jamais fariam isso. E daí, eles precisam lidar com a frustração deles e com a situação com o filho e com a filha, né? Então, a melhor forma aí de lidar com isso é você entender de que maneira eu consigo colocar todo mundo em segurança de forma que isso não se repita, mas principalmente de maneira que isso não se arraste até o final da viagem. Porque, pô, imagina essa situação acontecendo no começo da viagem e a menina tem que carregar, né? A box, ela cheia, assim, vai carregar ela na caixa da vergonha até o final. Acabou com a viagem dela, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de eu entendo o pai, eu entendo a mãe, eu preciso prezar pela segurança e bem-estar delas, mas eu também preciso ter a sensibilidade de entender que aquele é o momento delas, que elas também precisam viver algumas coisas para se desenvolver, para aprender e que dentro de um ambiente seguro, né? Elas vão ter algumas limitações, mas que elas precisam passar por isso, né? Então, como que eu lido com isso de maneira que elas não me vejam como uma inimiga, como uma, sabe assim, uma pessoa que está ali para ferrar com a vida delas, que elas confiem em mim a ponto de contar para mim o que está acontecendo, sabe? Para eu evitar que as coisas aconteçam. Então, ali é onde você precisa, acho que, dessa situação que a gente aprende, né? Desse perrengue é, de tudo, o mais importante é uma construção de confiança entre o guia e os passageiros, principalmente os adolescentes. é você estabelecer uma relação de confiança com eles, eu estou morrendo de calor aqui, é você estabelecer uma relação de confiança com esses menores de forma que eles dividam as coisas com vocês e vocês tenham condição de evitar, sabe? Que essas situações se passem antes delas acontecerem ali. Acho que esse é o principal ponto. Posso contar mais um terreno? Bora, vamos lá. Eu estava guiando um grupo que era majoritariamente composto de alunos de um curso de inglês de uma cidadezinha no interior do Maranhão. Então, tinha a maioria desse pessoal que já se conhecia e tinha um ou outro do Rio de Janeiro. E aí, uma das meninas que tinha ido desacompanhada, que tinha deixado o namorado lá na cidadezinha do interior do Maranhão, fez amizade com um rapaz do Rio. E aí, as coleguinhas já começaram a falar. o tempo inteiro com um rapaz do Rio e tal. E aí, eles foram lá na atração do Nib. E na hora que saiu a foto da atração do Nib, eles estavam dando um beijinho. E o pessoal viu na telinha a foto dando um beijinho. E dali pra frente foi muito complicado, porque as outras meninas estavam o tempo inteiro falando ah, você está beijando o rapaz do Rio, seu namorado, não sei o que, começaram a fazer um rumo com ela. É, e começaram a... E aí, ela não queria mais dormir no quarto das meninas. Ela não queria mais andar com as meninas. Ela também fez amizade com as meninas de um outro grupo, de uma outra agência que estava lá no hotel. E aí, ela queria fazer as coisas com as outras meninas, então foi muito complicado pra contornar aquela situação, né? pra ela continuar curtindo a viagem dela e pras outras meninas pararem de pegar no pé da menina, né? Então, assim, foi muita conversa. Foi falar muito, gente, isso não é legal. Né? Deixa a menina. Ó, gente, a vida é dela, ela vai ter que resolver isso com o namorado quando ela chegar. Exato. Era isso que a gente estava tentando falar o tempo inteiro. Gente, deixa a menina, vocês são amigas, vocês não podem tentar falar assim. E falar com ela também de vamos curtir a sua viagem. Você não fez amigos novos aqui? Eu não estava gostando tanto. Aproveita e tal. Também foi uma situação muito delicada. Ela ficou muito chateada, né? Foi muito difícil, assim, pra ela finalmente... Porque também é uma viagem curta, né? Que parece que são três anos, né? Que tem tanta coisa que acontece. É, não, é o que acontece na vida dele. É. Então, assim, de repente a situação se resolveu em três dias, mas apareceu ali em seis meses. Não, e às vezes é até um pouco de ciúme das outras meninas, né? Porque ela foi lá e ela fez o que ela queria fazer. Ela queria pegar o menino e foi, né? Estou me divertindo aqui de boa e vocês estão aí marcando, então... Exatamente. Ai, essas meninas. Então, mas aí, ó, entra a relação de confiança. Entra você parar no tempo livre pra fazer TikTok com eles. Entra você chegar do shopping e falar, e aí, o que vocês compraram? É você ter aquela posição de eu sou líder aqui, eu sou autoridade, mas eu não sou só isso. De você levar, né? Ter aqueles papo cabeça na beira da piscina, ficar às vezes um pouquinho mais tarde de madrugada com eles, porque você entra no mundo deles. E aí, quando isso acontece, você tem caminho aberto pra ter uma conversa com as outras, falar, meu, presta atenção, né? Olha aí o que vocês estão fazendo. E é isso, assim, é essa relação de confiança que muda o jogo, porque aí você não vai ser só a tia chata que chama todo mundo, né? Chama a atenção de todo mundo. Você também é a tia legal que bate papo com todo mundo e tá curtindo junto, né? Então, olha, tudo com recalque de que conseguiu dar uma bitoca no carioca. A Dani tá falando aqui, gente, vocês não lembram quando vocês eram adolescentes? Imagina você, adolescente, conhecendo um gringo é o gringo que é o amor da sua vida. Ai, ai, que barato. Cada perrengue, hein? Gente, é uma coisa, assim, mas é, de todos, eu vou dividir um perrengue meu, né? Eu tive uma situação em que a menina menor desacompanhada, adolescente, no último dia da viagem, ela resolveu ir pro quarto do gringo, né? E aí, qual que é o problema? Que a gente não fica 24 horas com eles. E que mesmo que você faça uma ronda noturna, quando eles querem, eles fazem. Nada vai impedir. Então, assim, tudo tem que estar baseado na educação que essa pessoa recebeu em casa, né? Se o pai e a mãe fizeram o trabalho certo, eles não vão ter problema na viagem. E aí, no último dia, ela, de fato, foi pro quarto do menino e tal, só quero o dia de ir embora, né? E aí, a gente fazendo o check-out, pegando todo mundo, pegando mala, levando pro ônibus, cadê a fulana? As malas delas não estavam feitas. E aí, nessa hora, e as amigas seguraram, elas não contaram pra gente, né? As amigas ficaram ali, né? Segurando a onda dela. Até que uma hora a gente apertou as meninas, falou, viu? nós vamos embora e ela vai ficar que vocês vão se responsabilizar por isso. Aí, elas abriram o jogo. Não, tá no quarto de tal, 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 e eu já tinha me ligado que tinha alguma coisa ali naquele quarto. Eu tava de olho também. Só que eu não podia simplesmente chegar lá e falar, e aí, você tá dando em cima das minhas passageiras? Não tinha como. E aí, a gente foi, eu chamei o outro guia, meu colega, homem, mais alto, né? Mas, nessa hora, a presença masculina fez uma diferença ali. E aí, eu chamei ele, eu falei, ó, ela tá lá naquele quarto com aquele cara, pode ir que ela tá lá. Enquanto ele foi, eu fui catando as coisas dela, enfiando na mala, pegando tudo que tinha, enfiando na mala, do jeito que ela saiu do quarto. Foi o tempo de pôr um tênis. Então, assim, no estado que ela tava, sem tomar banho, sem escovar dente, sem nada, ela foi pro aeroporto. E aí, na volta, né? Isso já era a volta da viagem. Aí, no caminho, a gente ligou pro pai pra mãe. Aí, o pai falou, ah, isso aí não é a primeira vez, não, deixa lá, deixa aí. Então, assim, você entendia que aquilo era da família. Aquilo foi da família. Ela tinha aquela índole, não era a primeira vez, não foi surpresa nenhuma pros pais. E aí, você entendia que ela fazia tudo aquilo porque na casa dela era aquilo que ela aprendia a fazer, sabe? E isso, pra mim, foi mais triste. Porque quando um pai se surpreende, né? Por mais desagradável que seja, ele fez, né? Ele deu a informação que ele tinha que dar, ele deu a, né? A educação que ele podia dar, ele fez o melhor que ele pôde. Agora, quando o pai não tá nem aí, aí é triste, sabe? Porque você, você meio que perde a esperança. E era a volta da viagem, foi isso, assim. Então, foi, foi difícil. O anjo tá falando aqui, às vezes o guia que é sagaz e percebe, mas como que fala com os pais? Eu acho que aqui, é o como falar antes com os pais. É mandar o papo sério na reunião antes da viagem mesmo. Falar, olha, a gente vai cuidar dos filhos de vocês, a gente vai fazer com que eles comam, a gente vai tentar fazer com que eles durmam, a gente vai fazer com que eles estejam em um ambiente seguro, que eles não despenquem de nenhuma atração, que eles não se percam, mas a gente vai até esse limite aqui. Se eles quiserem aprontar, eles vão aprontar com o nosso cuidado ou não. Então, eu estou confiando na educação que vocês deram para o filho de vocês. É ter esse papo antes da viagem, entendeu? A Caroena deve estar aqui, a Ká. A Ká é uma que fala, né, que ela, na venda, na reunião, ela já conversa com os pais, né, de, vem cá, porque um pai perguntou para ela uma vez, Ká, se você estiver aí, depois comenta aqui, que o cara perguntou, quem garante que a minha filha não vai voltar grávida nessa viagem? E aí, ela respondeu na mesma hora, quem garante que ela já não esteja fazendo isso aqui sem você saber? Aí o cara falou, é, realmente, não tem muito o que fazer. Enfim, o Vini está dizendo aqui, eu costumo falar antes para os pais, vocês precisam confiar nos 15 anos de educação que deram aos filhos. É esse o ponto. Exatamente. A Ká está aqui. Citei a Ká, ela apareceu aqui. Mas é isso. Mais algum perrengue que você queira dividir com a gente, dona Carla? Por hoje, não. Perrengues temos diversos. Mas, mais alguma dúvida? Também por hoje, não. Boa. Carlinha, obrigada pela sua participação. Acho que foi bem bacana. O pessoal pode aprender muito com essas perguntas todas. Espero que você tenha gostado também. A gente segue juntas lá no curso, lá no nosso grupo. E é isso. Quando sai seu próximo grupo? Conta aí para mim. Janeiro de 2024. Que maravilha! Tá? De parabéns. Isso aí. Perfeito. É isso aí. Muito obrigada, Lu. Gostei muito de participar. Agradeço pelo convite. Qualquer coisa, está aí. É isso aí. Maravilha. Quero live com a Carla, só com os perrengues. Estão pedindo, a gente volta. A Ju está falando aqui. Pergunta antes para os pais. Se der merda, você faz questão de saber. Boa, Ju. É isso aí. Gente, obrigado pela participação de vocês, pela interação aqui. Carlinho, adorei. Vou deixar ela gravadinha aqui para você compartilhar com todo mundo. a gente se encontra na próxima. Um beijo. Até mais. Um beijo, gente. Foi ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.